Oi, chat. Boa noite. Bom domingo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos vivendo, né? Estamos vivendo. É... Como estão vocês? Guns Blazing? Muito obrigado. Eu preciso lembrar como que joga essa porra. Assim, assim. Paulo Boy. Olá. Pickles, please. Pickles, eu gosto de Pickles. Eu passei a gostar de Pickles. Pickles foi um gosto adquirido pra mim. Ahm... Então. Então. Mr. Treco? Obrigado pelo sub. Eu preciso lembrar como é que se faz as coisas nesse... Nesse vidro game. Esse era o atalho mesmo? Esse era o atalho mais rápido pra ir? Bom. Estou morrendo, então talvez seja rápido, mas não é seguro, né? Cara, então é o seguinte. O que aconteceu? Caralho, eu vou morrer. O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, primeiro eu preciso lembrar como é que joga, né? Seria um bom começo. Mas o lance, chat... É que eu... Eu meio que... Ahm... E aí, Match? Tudo bom, mano? Quanto tempo? Eu... Sei lá, tá ligado? Mas vocês acabam de dar bola? Eu boto fé. Nossa, eu acabei de lembrar como eu odeio jogar esse jogo no controle do Xbox. É muito ruim. Porque os bumpers do Xbox são uma tragédia. Então, tipo, eu estou meio... E aí, os caras de Dragon Olá? Greetings, e aí, Saito? Cara, os LB e RB são os botões desconfortáveis pra caralho, meu. Todos os botões são legais. O LB e o RB são cagados. São muito ruins. É, isso eu preciso lembrar de instalar o DS4 Windows e usar o... DualShock. Tem alguma coisa pegando atrás do meu dente que toda vez que eu falo ou mexo a língua de um jeito específico... Minha língua raspa atrás do dente e incomoda pra caralho. E aí, Hyuga? Arias, olá. E aí, Hachi? É... não, sou eu, cara. É, de fato, é mais fácil, Matt. Você tinha toda a razão. Não precisa do DS4 Windows, não? Porque se não precisar... O controle aqui é perto em algum lugar. O Steam reconhece. Aí é isso, tipo... A minha build tá uma merda. Tipo, ela tá divertida. Mas, tipo, ela tá imprestável. Porque eu tenho uma build que tá quase toda focada. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá os meus atributos. Pra vocês chorarem. Eu não usei nenhuma. Eu tô empacado aqui desde sempre. Então, meu boneco tá um Glass Cannon. Só que aí eu não sei jogar. Suficiente pra ser um Glass Cannon competente, entendeu? Então, o lance... Eu nunca fui um bom jogador. Nunca. Não sei porque me... Me... Me atribuíram essa qualidade de bom jogador de Souls. Porque jogar bem eu nunca joguei. Pelo menos os jogos que eu conheço... Se eu conheço o jogo, eu jogo bem ele. Mas se eu não conheço ele... Eu fico perdidaço. Sempre perdidaço. Aí tá meio irritante isso, sabe? É... Porque eu consigo... Tipo... Explorar o mundo... Tá muito suave, assim, com esse boneco. Tá bem suave. Mas eu não consigo equipar absolutamente porra nenhuma nele. Não consigo equipar nada nesse boneco. Quem que é? Cadê? Porra, você caiu e subiu de novo? Não consigo usar outra arma que seja boa. Olha ali. Ahn... Ah, pô. Farmar é chatão. Eu não queria farmar. Talvez eu precise farmar? Talvez. Mas eu acho muito chato, cara. Ah, eu tenho... A magia da peta, pelo menos, eu tenho. Como vai ser o jogo de brigada no Mega Man? Então, não... Vocês não aparecem pra jogar. Só o Mano Peté que eu vi jogando. Vocês me avisam aí que... Me avisam aí que eu monta a guilda lá, pô. Caralho. Ah, esqueci. Ok, a magia da pedra realmente é bem... E eu preciso na... Na bonfire, eu preciso botar menos... Preciso botar menos poção de MP e mais poção de vida. Não, não comecei de novo, não. Eu nunca terminei esse jogo. Tipo, o Rafa já fez... 11 bilhão de runs e eu nem... Nem cheguei na metade dele. Isso porque eu tô com quase 90 horas de jogo. Ah, falta um ainda. Cadê você, filha da puta? E aí, bora? Ah, tem tipo... Lapidezinhas. Show. Ah, Deus. Eu tenho um pra sonar isso, ó. Ahn... Eu tô nível... 56. Ah, eu preciso trocar e mexer nas poção, né? Eu nem tenho. Ah, eu tinha... Eu tinha a semente pra aumentar a coisa. Olha só que legal. Olha só que legal. O carro que eu ganhei no Natal, tu que me deu. 6.5 tá bom, na verdade, né? Acho que é um 7.4 tá bom. E aí, molequinho... Molequinho build, galera, eu soube. Então, eu queria uma build de caster, mas... Não dá. Impossível. Literalmente impossível. Tipo, se eu foco nos stats de caster... Como eu fiz, eu não equipo nada e tenho 2... 2 GHP. É, então. E eu queria usar outra arma, sinceramente. Porque eu tô meio de saco cheio dessa katana. E aí, cabra, você se bom, mano? Aí, tipo... Já explorei tudo isso aqui. Isso foi o que eu abri de mapa, já. Sabe? Um completo imbecil. Ih, é, afogado. Obrigado pelo sub. Desce o Manage Clagg for a sword, né? Que momento? Momentos. Momentos. É, sério, esse jogo tá me deixando muito triste. Eu esqueci que eu posso dar pulo. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ah, você tá aqui. O... Aqui. Não, porra. Não, porra. Ah. Não, porra. Nesse caso, ficar triste não é bom Porque eu tô triste e desanimado Eu não tô, tipo A desgraça não tá me Impelindo A avançar mais Ela tá só me tirando a vontade de jogar Não, não tô usando o Souls não Acho que pai usar o meu Opa Se eu usar mais o bop pra pegar runa, não Nem sei o que é isso Primeira run Tipo, eu peguei a alma de boss Não entendi pra que serve E deixei pra lá Muito boa a dica de atrás dos livros Muito obrigado a quem deu a dica Eu já esqueci quem foi E dá pra se guiar pelo Ele cantando, né Porque só o O aluno que canta Só o aluno que canta O único aluno que canta é o que Mantém ela de pé, né O que é que vocês falem o que Não, o que me desanima Eu não consigo jogar com a minha build Só isso Minha pretória O que é FORCAN Tive o medo Eu vou segurar E Basicamente E Maravilha De tudo, Yoshi. Por que não mata esse boss? Ah, não sei. Ah, porque você é o cara intolerante à lactose. Você já tentou tolerar lactose? Granala da Mãe Mãe. E a majestade da noite que ela conjura. E aí, otária? Qual é que é? Não é. Ah, ah, ah. Tem um... Tem uma revista... Era uma revista, acho que Power Games. Sei lá, uma revista de games assim. Que tinha... Que tinha... Como se diz? Dicas, né? Dicas, dicas... Eu quero ver. Eu vou ver essa semana, eu acho. Eu vou tentar. Tentar ver essa semana. É... Tem alguém me invocando. Tá bom. E aí, tipo... Dicas rápidas de King of Fighters 96, assim. Aí tinha tipo... Pra... Pra você que não consegue matar o Granitz. Ah, o último Sheffield Ganitz. Ele é um só. Vocês são três. Boa sorte. Essa era... Essa era a dica. É... Onde vocês estão? Pra... Pra baixo, né? O que tá acontecendo aqui? Bom, eu... Tá bom. É, matei. De nada. Gwyneth, bate a design... Não, o... O design do Gwyneth é foda pra caralho. Não, esse é um que eu queria que voltasse no... Em outros coffers. Tá vendo? Ó, eu falo que não sou bom em Sousa e mato o invasor sem nem encostar nele. Eu tenho meu jogo do ano, não. Uhum. Não. O meu jogo do ano até agora é ou Vampire Survivors ou Final Fantasy Origin. Provavelmente é o jogo do ano do... Do... Do Rafa com certeza. Do Rafa com absoluta certeza. Puff. Obrigado, jogo. Muito obrigado, jogo. Obrigado, Miyazaki. Pela graça alcançada. Vou tomar explosão. Quem tá caindo livre em mim? Você. Cadê? Ali? Não. Sabe por que eu sempre abro mão dos meus jogos? Renan, eu vou explicar. Porque eu escolho jogos que ninguém mais joga, se interessa em jogar. Então não tem por que eu... Por que eu forçar isso, tá ligado? Eu errei o cálculo. Vou morrer. Ai. Porque o meu jogo do ano prova... Quase sempre é um jogo que ninguém mais jogou. Jogou. Jogaria. É. Jogou ou jogaria. Ou jogará. Então pra mim tudo faz. Sabe? E não tô falando isso como uma crítica ao pessoal, tá? Pelo amor de Deus. É só porque o meu gosto é esquisito. Não posso fazer nada. Caralho. Errei a magia. Agora eu vou me fuder. Ah, do Psychonauts? O que o André comentou? Foi do Psychonauts? Isso? Psychonauts? Caralho. Eu falo aí minha língua. Dói pra caralho. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Talvez seja só um pedaço de milho de pipoca no meu dente. Daqui a pouco eu vou tentar... Vou tentar escovar o dente pra ver se passa. Xinge legal. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo Sub. Echoes of the Eye? O meu jogo do ano do ano passado foi... Uncited. Foi meio que... Foi meio que consenso o Uncited. Entre a gente no passado. Porque o Uncited é muito bom. É... Dizem que o final dele é arrastado, né? As últimas áreas, assim. Dizem que o final dele é arrastado, né? É muito importante. Aí, tipo... Só de pensar... O quanto que eu tô preso nesses... O quanto tempo eu tô perdendo nesses chefes. Apesar que os primeiros chefes eu matei bem rápido, até. O... O... O René Magritte... Caralho, eu travei no cenário. Obrigado. O René Magritte e o... God... God de qualquer coisa. Eu matei bem rápido eles, até. Certo. Ah, pra cá? Ai, caralho. Muito obrigado Não acredito Eu não acredito que o maluquinho caiu em cima de mim e me matou Puta que pariu Puta que pariu E fui morto por criançada na cabeça Obrigado Renan Esse foi o motivo do meu colapso, criançada Não, não sou não Raul Thales, noite Noite Godson Porque eu não vou aprender a matar o chefe Sabe Tipo E eu não me importo Eu não me importo de ficar tentando Mil vezes E morrer mil vezes Se eu aprendo o boss Aí eu, beleza Tô satisfeito, sabe Sim, Lua Neves, é É a minha primeira run Elisiristo, muito obrigado Por um ano Nem usar o Samu Não gosto de usar o Samu Aspaia Mata Pra mim, mata o propósito Não gosto do sistema de Samu Vai, cai Fio Você vai tomar esse dano? Não, né Tomou até Não gosto do sistema de Samu Cadê? Quem tá trocando o livro na minha cabeça agora? Quem? 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 Quem, porra? Alguém me dá uma livrada, por favor A você Pra lá Pra cá Acho tão legal poder Poder identificar a posição das crianças Pela música Que elas tão cantando Cai Você não vai cair não? Obrigado Gente, não vai cair não vai cair não vai cair não vá E ai que tal? Skip Tais de sacanagem com a minha face Porra, legal Prisma para o Sub Maneiro Show 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 Porque eu nem sei se eu tenho Alminha para usar aqui, não tenho Eu gastei tudo que eu tinha Eu gastei tudo que eu tinha De alma para dar Para usar para dar level up Tenho apenas a arma do God do coisa God hand Que sei lá para que serve Não entendi para que serve e não usei Dragon God Dragon God é o Bar of Chaos Eu gosto mais do Dragon God Dragon God é de boa Eu acho pelo menos Para mim sempre foi de boa Vai Chiquinho A luta A luta do Dragon God Pelo menos ela é criativa Bar of Chaos nem isso Lá é E ai, bora 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 Tô meio livrado ainda Oh porra Oh porra Cadê? Cadê? Vocês estão cantando muito O tempo todo Ah, ele tinha caído já Que merda Ali Ok Ok, tomei uma lapidezada Na cabeça Tem 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 56 Gabriel Eu Bonito, Rinko, muito obrigado pelo sub. Ih, mano, se eu tiver que criar um boneco novo, eu só não vou jogar mais. Eu só vou desistir desse jogo. Não, eu não tô de armadura nenhuma, porque nenhuma armadura... Todas as armaduras ficam pesadas demais pro meu boneco. E aí, Rinko, Sr. Bromelio, obrigado pelo sub. Pode acreditar, eu tenho muitas armaduras melhores do que essa. Nenhuma delas eu posso usar. Tiro no PC, chiquinho. Cai, 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 balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não, não quero não, mano, poteca. Valeu. Ai. Ah Eles não devem ter tomado o poção agora, mas tudo bem Já foi Bom, dá pra fazer, dá pra fazer, usar mais, com 4 magias dá pra usar Ah, caralho Puta, que páreo Boa noite, Garden Ali Chirrumbino, olá Vai cair? Ah Ah, mano, pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê, cara? Isso foi um Bram Moment certificado Puta que páreo 56, André Não, a magia dá muito mais dano A magia é mais segura e dá mais dano Tô usando a... esqueci o nome Move ele Não tô usando o salmão, não Cai, obrigado E aí, Isidro? Porra Vacilei Vacilei, 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 vacilei Não, não é até que não vacilei tanto, não Filha da puta Pelo menos você já se denunciou Time to be reborn on you Ele não Ele não tá por aqui Tá pra cá Ahá Vai cair? Não, não vai Porque senhor, porque senhor Porque judias assim Do teu filho Ah, caralho Na casa do senhor Não existe satanás Show satanás Ah Show satanás Na casa do senhor Não existe satanás Show satanás Show satanás Eu era um bebado E vivia drogado Hoje estou curado Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Na casa do senhor Não existe satanás Show satanás Show satanás Não, ô Kosei É É um jogo normal Só botei em japonês Na casa do senhor Não existe satanás Show satanás Show satanás Ah, eu preciso Peraí Não, eu preciso a minha sede e o meu amor e aí não se giro tdlc que dele ser que nada cara eu tenho 3 milhões de horas já e eu só queria o match eu só queria ver se dava algum efeito de postura sabe de derrubar o o o boss ai bichão espero que tenha gostado das leves de drakengardion é só por isso mesmo não estava interessado no dano alguém que o crio crio comando assim summon? exclamação summon e aí a resposta é aspaia só a afrique faz sentido ela ficar invulnerável não estou níveis 56 em shihiro só que a a minha build a minha build que eu fiz brigado brigado pelux brigado brigado é porque a minha quantidade de vitalidade é é é ridícula mesmo porque eu quis fazer um boneco fio full caster tá ligado e aí eu me dei mal e aí é uma build muito boa até até certo ponto assim onde a lá vai cair acho que não vai dar a quarta deu show é difícil errar o é não matou de dragão gigante de kylid não não matei onde que você tá ali vai cair vai cair vai cair vai não foi no bicho errado filho da puta não é desgraça não é destranquei a mira filha da puta onde você está onde você está pessoinha Ah, tá ali, pô Essas porra dessas lápides, cara Por que, mano? Por que que você mira não pras costas? Não fiz Radan, não Esse é o segundo boss que eu tô fazendo Maria Vai cair? Não Cara, essa pergunta do Senshiro me deixou altamente deprimido Altamente deprimido É por isso que eu não streamo My Souls Tipo, Oden Ring, no caso Ícone sem áudio? Como assim? Hartner, nada Você não perdeu nada Pra ser bem sincera E aí, Among Us, olá Cara, os meus fracos Frascos tão mais sete Eu tenho Dezesseis frascos já Vai cair? Vai Vai pegar, boa Mas Ali Mas o problema não é meu golpeio O problema é esse ataque de lápide Que é uma bosta E E a E o candelabro que não é minha cabeça No momento, esses são os maiores problemas Nessa fase Pelo menos Caralho Caralho A minha espada está Mais quatro É não, a trilha dessa luta é muito boa O design de som dessa luta é muito bom de modo geral Rai, o cara é bem legal Gostei sim Churrumino Achei O design é muito legal Mas o Design visual Mas o level design Achei Achei Eu gostei Mais de Stormvale Achei Stormvale Mais interessante Sim, é meu primeiro boneco Estou com um rolamento leve Luan É por isso que eu não estou usando Porque eu não estou usando nada melhor do que isso De equipamento Mas só de caralho pegar pelo sub O Dark Souls 2 tem umas partes meio chatinhas mesmo Acreditem, se eu pudesse usar armadura melhor Eu estaria usando Porque eu certamente tenho armaduras melhores do que essa Ah, você está de sacanagem com a minha cara Que a magia foi lá pra casa do caralho Não, eu não gosto de rolamento médio Rolamento médio Papo de mecânico isso Cadê essa porra Aqui Cool Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Agora eu não sei se está me mudando mais dano Ou Ou a magia da pedra Não tenho mais tanta certeza Mas enfim Vamos continuar no que está dando certo Já que magia não vai me ajudar na segunda fase dela mesmo Meio que tanto faz Ok, ela vai cair de novo Boa Boa Ah, meu querido Ah, eu posso cortar isso né Posso Saia, mano Filha da puta Errei Porra Apertei Apertei demais o botão O buffer segurou o golpe a mais Ok 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa Ah, é O emblema O talismã Que fortifica combo Então E deixar o que Aumenta a velocidade do casting Talvez Talvez não faça tanta diferença Não sei Não sei Vamos ver Cachorro Tartaruga Cachorro Quanto menos a carga De De Equipamento Mais É Ah, não Tá no médio Tá no rolamento médio Então, supostamente Ué, que esquisito O que eu tava usando Não, eu tava usando Esse emblema Que é mais pesado É o mesmo peso Não entendi Não entendi Vai pra mim Parece Leve Enfim Essa Mas que eu não me Tá feita Eu acho que sim Cara, não Não dá pra botar A armadura Eu tenho quase certeza Que não dá pra botar A armadura Além dessa Ah, dá pra pôr Essa Que é mais forte Até, olha só Incrível Mas eu preciso De uma magia Que dá mais Defesa mágica No fundo, né Não defesa física Então, eu botei Ah, eu deixei Essa armadura Porque essa me dá Mais defesa mágica Teoricamente Ou não Na verdade Essa dá mais Até 11.9 Essa dá mais 13 13.8 Acho que é isso aí E aí E aí Leama No destino Deixa eu ver Luvas Isso dá 3.2 Acho que é isso aí Memo Eu tô com a Com a coisa Que dá mais Resistência mágica E a capacete Também Esse dá mais Resistência mágica Esse dá mais ainda Mas eu vou ficar pesado Não Vai dar Vai dar certo Olha só Esse dá mais Resistência mágica Esse aqui Me dá Um bônus De Sei lá Esse dá 4.8 Esse dá 4.6 Dá mais Inti esse Do A cara De véio Hum Esse aqui Eu não posso usar Posso? Acho que não podia Tem quase certeza Que eu não podia Acho que eu upei Da última vez Que eu joguei Talvez Porque isso aqui Dá inteligência Também Não dá A capacete de gato Não tem um desses capacetes Que dá mais inteligência Ah é Tá ali né Verdade Dá pra ver ali do lado Esse aumenta A cara de véio Aumenta a inteligência Ah vou de cara Do véio Então Mas Vamos aí Quando eu tentar Mas a cara De gato Me dá Mais resistência Oi eu sou um velho Tem arco de runa Tenho Não Aqui Cadê Aqui Bom Take 2 Take 200 Na verdade Take 890 Vai cair Vai cair Vai cair Caiu Opa Olé Cadê Ok Ai O meu pinto O meu pinto Meio mais rápido Caralho E tava vindo um livro Na minha orelha Assim Tira da puta Ah Tinha que ser né Covarde né O idoso é covarde Como sempre Deve Ok, ok Ok Foda essa lua aí, lidar com essa lua que eu não sei direito ainda Mas vimos uma melhora já Mago também é covarde, pois é Acho que tem choque de cultura ainda Não tem não? Tem impressão que tem Obrigado Renan Vai, tem um hiato Valeu Matt, valeu mano Até mais cara Tchau 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 Agora, como eu vou lidar com essa porra dessa... Ah, eu tô com o Rocksling aqui já. Ah, é assim que eu vou lidar. E aí, eu não dou a mínima pro seu gigante. Ah, isso foi mentira. Você escapou injustamente da minha espadada. Tá bonito. Obrigado. Desculpa, vou ter que mandar a polícia na sua casa agora. Se você entrar no Discord. Não entrar no Discord. Ah, vi. E é uma bosta, Heartner. Ah, mas é legal mesmo, Logart. Dependendo do jogo, tem jogos que eu prefiro assistir jogando do que jogar. Por exemplo, o jogo de corrida, sim. Ou o jogo de luta com as pessoas muito boas jogando jogo de luta. É, o que eu ia falar, eu esqueci. Enfim. Genshin, Genshin eu não gosto tanto assim. Agora, eu quero vocês todos jogando o Gat de Mega Man comigo. Eu já falei isso. Ok? 23 Mega Man Show. Começou por minha causa. Corretíssimo. Muito obrigado. Me adicionem lá no... Pô, o Speedrun Mega Man X é brabo. Eu gosto muito. O chat do Gat é uma merda, é uma merda. O chat do Gat é uma merda. Puta que pariu. Eu fiquei três dias tentando combinar com o Mano Perteca dentro do jogo de... E fazer uma... Fazer uma... Fazer uma... Um co-op lá. Puta que pariu. Eu sei porque eu não matei tão rápido. Porque eu não tava com o efeito da Runa ativa. Da Great Rune ativa, né? Quando morri, eu perdi o efeito. Eu tô nível 52, acho. 3? No Gat. E, pô, tá... Abri coisa nova agora. E consegui botar o X com 5 estrelas. Que o X é o meu menino. Ali. O X é o meu menino. Então, pô, 5 estrelas pra caralho ele. Agora eu não sei quem... Vou ter que botar... Ô, caralho. Vou ter que botar algum alguém... Mais alguém em 5 estrelas. Ô, puta que pariu. Ah, se você vai fazendo todas as atividades, é bem... É bem rápido de upar. Eu achei, pelo menos. Não! Não, mas é errada! Nossa, tudo cagado. Caralho, eu escapei do Y-Frame e da rolada... É... Me protegeu da explosão. Ah, eu quero pegar o X... O X de Chibio Carcario também. Não tem o Tengu Man ainda. Mas vai entrar o... O Dr. Light e o V.C. de Ryu. Vai cair? Caiu! Ok, tudo bem. Tá atrás de mim? Eu ouvi a música bem perto de mim, na verdade. Ah, porra de... Candelabro do caralho. É... Então, pra você... O rank dos bonecos... Ô, Luan. É que você precisa... Primeiro você precisa tirar ele. E aí, Tablito? Primeiro você tira ele. A partir do momento que você tira o boneco... Você pode gastar uma das moedas do jogo... Pra comprar mais pedacinhos dele. Na loja. Não é com dinheiro de verdade. Quer dizer, você pode, mas você não precisa. E se você tirar ele no gacha... Repetir do boneco, você ganha pedacinhos pra upar o rank dele. Foi assim que eu botei o X no nível 5. Tipo... O jogo te dá vários... Você pode pesquisar a chip do X também. A pesquisa te dá um monte de chip de X. Pra você upar... Algumas miss... Alguns... Ativements... Alguns ativements... Te dão um chip. E... Ou você compra ou você tira de novo. Tem bastante opção, na verdade. Pros bonecos de rank mais baixo, né? Principalmente. Cara, tô jogando no PC, Jefferson. Olha lá. Boas-vindas. Tô jogando no PCzinho. Depois, se encher o saco aqui... Eu abro um pouquinho o Mega Man. Mas é só pra mostrar, tá? Não é porque eu tô viciado, não. Aí eu mostro pra vocês como é que é. Vou tentar... Meter só na espadada. Pra ver o que acontece. Ela não sangra? Sangra. Ok. Foi quase metade da vida. Por favor, não me dá lapidada. Por favor. Por favor. Vai cair? Vai cair? Vai cair? Não, não vai. Ainda não. Ahn... Essa porra. Dessa lapidita ligueada do caralho. Ali. Ah, não vai dar. Porque sem estamina. Eu ia morrer nessa explosão. Inclusive. Com certeza. Filha da puta. Cadê? Já achei? Achei. 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 105 anos e eu paro quando eu quiser. Não é um vício. Exato. Exatamente isso, Thiagon. É, então, por exemplo. Eu já tenho muito, muito chip de arma que eu não tenho ainda. Então, quando eu tirar a arma, finalmente, eu já vou poder upar ela pra caralho, assim. Sabe? Porra. Fiquei sem estamina. Aí eu ia me fudir mesmo. Porra. Aí você tá me fudendo, né, rainha? Porque eu não tenho tempo pra me curar nessa porra. Porra. Mas eu acho que essa cabeça me dá... Caralho, chamou um dragão. Tá que pariu. E agora? Oh. Assim. Desnecessário, ok? Simplesmente desnecessário essa porra. Oh. Sério. Sério. Assim, papo sério. Assim. Miyazaki. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Você tá amplamente de sacanagem com a minha cara. Mano, que bosta é isso, cara? Tipo, o gigante, beleza. O cavaleiro, beleza. Os cachorros, beleza. Pô, é um dragão, velho. Essa é um veio, sim. Pra que isso, mano? A mulher sabia que ia perder a pelo eixo. Tem uma graça mais perto desse boss, é? Bom, claramente eu perdi um pedaço da coisa, porque tem uma porta fechada aqui. Ah, olha só. Por algum motivo, eu só presumi que essa porta, eu esqueci que era uma porta abrível. Mas não tem mais nada aqui, é isso? É só pra eu curtir a... Curtir uma viagem? Qual é o propósito dessa... Dessa salinha? Ah, tem uma escada aqui, ok. Filha da puta! Vem aí, então. Cola aí. E aqui vai ter uma graça? Não, aqui vai ter um monte de inimigo. Ok. Ok, então. Quando essas pedras erram, eu fico muito puto. Agora eu vou ter que ficar... Vou ter que abusar da fase de inteligência artificial dos bonecos, né? Essa é a minha vida. Isso, volta lá. Isso, vai, volta. Volta. Tô, 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 tô. turu 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 ah olha só aqui daqui que joga uma pé as pedras para um turu 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 tem um círculo mágico aqui de que derruba as pedras boa sorte mano peteca um escaravelho show eu consigo mirar nessa porra aqui não mas e aí bom eu não vejo outra coisa que eu preciso que eu possa interagir aqui pra pra fazer o as bolas para de cair eu cheguei aqui havia a tal da 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 graça mais perto do boss sabe aqui enfim foi uma boa descoberta mesmo assim tem um corta caminho por aqui e aí tem um corta caminho por aqui ah dá pra cair no 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 telhado por aqui uma runa mas aqui eu vou cair no lugar onde está o teleporte da pra vale a pena vim por aqui você achou que fosse um item na verdade não achei que fosse um caminho para outro lugar bom enfim tente outra vez ah eu abri o atalho o atalho daqui eu abri que vem que vem dali mas é eu gosto mais de ir pela ladeira mesmo é menos chato ah não eu já abri o caminho é que eu prefiro vir por aqui mesmo é que eu quero ver Má ideia, má ideia Foi uma ideia razoável Na verdade Não foi tão ruim assim a ideia Cadê você? Hello Is it me you're looking for? I can't see it in your eyes Não é caí? Não creio que o boss Agachou e escapou Dos meus meteoros de Pegasus Francamente Bom, quase foi Tudo bem Você tá ali Que eu vi Filha da puta, você mordeu a minha canela Ali Sem lápide Sem lápide Sem lápide Filha da puta Caiu Caiu E aí, Paty O Rafa completamente viciado em fazer runs de Elden Ring Filha da puta Volta aqui Volta aqui, mano Ah, caralho Ai, ai Exclamação Summon No chat Pra saber a explicação Newton Pode apostar? Pode Fiquei à vontade Triste que a Renala acha Summon top Pois é Pro meu azar Ela acha top Esse negócio de Summon Tô pensando se vale a pena Tirar esse capacete Porque ele gasta muito da minha estamina Na verdade Tô seriamente considerando Trocar É, acho que eu vou fazer isso, viu Sinceramente Se é que isso também não vai estragar a minha estamina É, acho que eu vou fazer isso Tá que pariu, viu Puta que pariu Puta que pariu Tchá, 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 tchá Ah, é, não preciso mais correr aqui, ó Eu matei a bola Tinha que ter um Summon do Lustre, isso Exato Concordo Tchá, 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 t Quebrou? Quebrou Oh, dava até pra bater mais, né? Nela Porra, não me erro o golpe, cacete Agora, onde é que tá esse corno? Puta, cadê você, mano? Ali Tomei a livrada ainda Caiu? Caiu Boa Bate o Kirt, pega o meu sub Bate o Kirt Bate o Kirt Pro Plays, hein? Cavaleiro, filho da puta Ah, quase Quase, 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 quase Quase, 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 quase 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 Vamos lá. Vale a pena usar a skill da Moonveil, então? Porque eu achava que não valia. Pô, aí você sabe que tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Foi, foi, caiu. Não, filha da puta. Cadê? 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 Tá por aqui. Uhum, uhum, uhum. Ah, eu fui, caralho, fominha demais. A fome me, 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 a fome me possuiu. Caralho, faltou um peido pra ela morrer. Ah, porra de candelabra do caralho. Vai cair? Não. Se eu tomar uma lapidada agora... Ah, porra de candelabra do caralho... Vamos lá. Vamos lá. Não, viu? Não recomendo. Tá aqui mesmo. Ok. Tá ali. Ok. Vamos lá. Ah, lá vem. Boa. 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 Não! Não! E aí 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 Simplesmente Simplesmente E aí 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 Deixa eu sentar aqui nessa bagaça primeiro né E aí 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 Eu devia ter visto como estava antes os meus atributos né Ah não tá aqui Então Ah Inteligência precisa ficar pelo menos no nível que tava Ah Certo? Eu esqueci quanto precisa pra equipar a Moonveil Fé que eu nem preciso, eu não sei que seja preciso pra algo que você queira Eu queria brincar com as... Eu preciso de 18 de Dex então 20 tá bom de vitalidade? Tá em japonês? Sim, Parakauê Você é muito inteligente, parabéns, você é muito inteligente 25 tá bom, 25 Tinha colocado 17 aqui E aí o que eu faço? Eu boto mais e eu não preciso colocar... Ah não, tão me invocando porra, como assim tão me invocando? Tá bom Não sei o que vai acontecer, mas... Ok O Takeshi me invocou Ahn... Calma Como é que acessa... O menu onde tá o cavalo? Eu esqueci... Completamente... Ahn... Aquele menu... Tá no... Oi? Aí, aí, aí Caralho É... Oi? O Gabuga Eu não sei fazer... fazer... É... Ah, dois é sacanagem, né? Cadê o... Cadê o cara que me invocou? Cadê o corno que me invocou? Ah... Ah... Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ô, meu irmão, qual é? Parabéns, você se suicidou. Nossa, pró, 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 sem condições, tá? Pró, profissional, tem nem o que, tá? Simplesmente profissional, entendeu? Tem o que? Sabe? Agora, por que que eu queria... Por que que eu queria... Quase não quero ser uma simulada quando eu vou lá e busco. Eu deixei ligado o bagulhete lá de pessoas te invocarem. Isso aqui, o anelzinho azul. Eu deixei ligado só. Como é que é? Como é que é o bagulho secundário de... Ah, aqui. Tá, segurar o triângulo. Ok. É esse bagulho aqui. Ahn... Tá. Eu queria aumentar a minha fé pra usar alguma coisa que eu não lembro o que. É, tem um chapéuzinho bem maneiro, assim. Tem esse aqui também, ó, que eu acho que você vai gostar. Que é o chapéu de idoso. Ahn... Acho que era pra usar alguma... Pra usar isso aqui? Não, mas não precisa. Eu não sei pra que que eu quis colocar... Sei lá. Ah, foi pra usar pyromancy. Eu queria usar pyromancy. Quer dizer, encantamentos. Ah, eu queria usar essas magias de dragão também. Mas sei lá também, né? Acho que não vale a pena, né? No fim das contas. Você posso respecar depois de novo? Né? Agora. Ahn... Tá. 25 então. De vida. Certo. Vamos manter 18 aqui. E... Eu vou meter... Eu vou meter valores altos aqui também. Ahn... Ahn... Então aqui não precisa tanto Então aqui eu tenho 5 pontos sobrando O que vocês recomendam? Mas se eu diminuir int Então eu queria aumentar a int na verdade Quero meter a int lá no caso do chapéu E talvez poder equipar mais coisa Sabe? Então posso botar 2 aqui E mais em Mais em Esfinte de Destreza 37 E mais um de mente É, então não sei É isso aí, vai Vou deixar em mente Mente Dá pra botar mais um ponto E mais um aqui em Dex Pronto Então eu quero Eu quero descobrir Alguma Eu quero descobrir Eu quero descobrir Alguma Arma que eu gosto de usar É só isso que eu quero Da minha vida Tem chave Ok Tem chave Deixa eu meter uma espadada nela O que acontece Agora tipo Descansa comigo Alguém que gosta de usar Uou 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 O Tinder Tá aí, né Tem algum Algum aplicativo de encontro Pro pessoal BDSM Assim Especificamente pra turma Do BDSM Se tiver Lá que você De novo Tão me invocando Eu preciso desligar Essa porra Desse item Mas aí Eu matei ela Beleza Ganhei dela Etc Mas agora no jogo Não me dá um direcionamento Pra onde eu vou, né Quem Quem ganhou um Divórcio de presença Só você Yokai De novo Takeshi Takeshi O Kretinho Kretinho Cadê o Kretinho Então Para lá Puta Cara Que merda, hein Sinto muito Por você, cara Pô De novo, né Nem 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 Né De novo Pai chega Invasor Foge, né Resgato Staff Dela Como Porque eu vou jogar Em japonês Porque eu preto jogar Em japonês Lich, né Era o Gabugá De novo Exato É Calma Eu vou Eu vou Desativar Essa porra Desse Desse Anel Pronto Pô Tenho Bastante Vida Em Caralho Vida HP Porra Tá Tá Vamo Vamo Pra Roundtable Então Tem Coisa Na Roundtable Aí Minha vida Vai mudar Agora Caralho A Minha Vida É Ou A Vida Do Companheiro Tá Com uma Música Sinistra Na Roundtable Agora Por acaso Uma impressão Minha Ou sempre Foi assim Ah Eu comprei as coisas dele Já E aí Meu chapa Ah Ok Já Já Sim Matei O Bicho Que Aparece Lá Pra Invadir Aí Tem Esse Zé Caralho Aqui Também Que Tá Assim Né Que Só Tá Assim Sentadinho O Chupacu O Próprio Chupacu Fazer a ronda Aqui Do Pessoal Conversar Com Essa Turminha Do Barulho Ó É sempre bom ver... É sempre bom ver... A maior paixão... Não disturbe o corpo, mais do que o necessário... Ah, agora eu posso falar desse cadáver que tá lá... Eu posso ir lá... Ver esse cadáver que tá embaixo de Stormvale, né? Isso... É uma pintura branca. Eu não posso acreditar que você conseguiu pegar suas mãos nisso. Você lembra da nossa conversa sobre a noite das pinturas branca, sim? Eles dizem que os assassinos que tiraram o fato eram ciências da cidade eterno. Um grupo totalmente de mulheres, arregado em armazão de silva, sob os cacos que furam o olho. Os cacos que eles tomaram, foram compartilhados com o poder do runo da morte, através do rei sinistro. Por favor... Eu pego para você... Traga-me a pintura de cacos, por um tempo... Para desligar seus segredos. Mesmo apenas um fragmento, um ritual muito específico tinha que ser realizado para imparar o poder do runo da morte. Tratos do que fez o rei sinistro, é seguro de permanecer no rei sinistro. A parte do meu corpo, tem sido desfuzido com a morte. Eu tenho certeza que isso vai me ajudar a ver. Ok. Eu já aprendi todos os sentidos que tem com ele e vai embora. Yeeeey! Eu fui abraçado sim, já. Já ganhei meu abraço. O que? E você, bro? Bem... Eu peguei a você por... Não importa se... Passe suas mãos. Hmm... Ah, dá para upar mais a mão veio. Show! Mas eu queria outra arma. Sabe? Eu queria alguma outra arma legal para usar com essa build de magia. A bem da verdade é o que eu gostaria. Alguém tem alguma sugestão de arma legal? Se é que tem. Então, lembrando que eu tenho... Eu quase não posso equipar nada muito pesado. Por enquanto, pelo menos. Essa porta vai abrir eventualmente? Eu não zerei o jogo ainda, Daniel. E aí? Vou levar uma dedada? Ah, tem cabelo nessa mão. Olha só. É punheta que chama isso. Mão peluda, né? Eu tenho um problema. Só uma vez antes, eu vi dois grandes ruínos juntos. Olha lá. E aí? 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 Beleza. E aí? E aí? Esp依amente. vai agora agora aguenta coração e nem 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 eu te falei que eu tinha medo não é eu já vim pra cá fala com ela quem com a velha com a mãozinha ah dá pra pegar os equipamentos da 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 mulher louco essa é a primeira opção ganhar poder das das memórias das remembranças aí eu uso e ganho essas magias é isso quem essas paradinhas escolhe os itens entendi que vale mais a pena a esse esse cetro ou a magia se eu não quiser gastar você pode duplicar dá pra duplicar e depois usar porque assim não vou poder usar nenhum dos dois agora né ah então vou deixar assim então porque dá pra duplicar mesmo depois de usar ah mas assim nada aqui que me atrai muito né que porra é essa ah é um é um uma luva ah essa taruga é nessa taruga que você duplica as almas eu já achei algumas marica é o futeu do reino do reino velho a caia de sua visão um deus da verdade mas depois do reino do reino do reino ela foi aprisionada no árvore um silêncio por derrotar a ordem apesar da sua deus Oh, os dedos falam. Marika's trespass demanda uma frase pesada, mas mesmo em chacos, ela permanece um deus e um vaso de visão. Conferam grandes regras para se tornar um herói antigo e se juntar a Queen Marika como sua consórtia. Eu pensei que os dedos têm o seu sangue. Agora você pode ir. Vá para trás. Deixe as palavras dos dedos. Os NPCs que tem aqui. Interessante. 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 Não eu gosto, na verdade, de comparar as coisas dos idiomas. Perpétuos. Como que está o meu... Qualquer coisa. Eu preciso bater no padre da igreja do Polidense. Mas bate em. Por trás Por trás da Da parede É de fuder Tem um favoritar? Não sabia É desde o começo que dá Ou entrou em algum update? Tudo bem Vamos lá Caralho Segura que o homem está bravo Segura 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 Favoritar armas também Deve dar para montar set de armas Tá ligado? Caralho Uma coisa que eu não gosto dos inimigos desse jogo Tem, Yokai Tem Quer dizer Estou pensando no chat da minha FC Do Final Fantasy Mas tem um canal em que o pessoal discute Magic Lá no Discord Yokai E fora isso Eu sei que Eu jogo O Rafa joga E o Yoshi pelo menos joga também Acho que o Miller também joga Que aparece aqui no chat de vez em quando Mas eu não sei se ele está no Discord Então tem uma galerinha que eu sei que joga Eu inclusive estou com saudade de jogar Commanderzinho da massa Como é que eu vou matar esse filho da puta aqui, hein? O legal é que eu taco magia de pedra Ele taca pedras de verdade em mim E magia nem dá dano Então meio que Foda-se Foda-se Tem pro mundo o Commander agora Aí tu pensa Cara Conversa com o pessoal lá do Discord Ou sei lá Do jogabilidade de modo geral Assim É Porque tem gente que joga Ah, eu ia Eu ia suger Eu ia Testar isso Tipo Beitar ele pra porta De repente E pra ele Talvez ficarem É Uhul E aí E aí, brother Bom Não me deixa Me deixa imune a porra nenhuma, né? Mas E aí E aí E aí E aí Joga online Tem Spell Table Né, Alice Caralho Spell Table é uma ferramenta Que a própria Que a Wizards comprou Ela foi desenvolvida por jogadores De Magic Pra jogar online Né E aí E aí O lance É que ela tem Uou 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 O lance É que ela Tem um sistema Que a câmera Reconhece a carta Sabe? Tipo Se você bota a carta na mesa Assim A câmera tá apontada pra carta E ela E ela vê Ela reconhece Aí você tem um menu do lado Em que aparece a imagem A descrição E tal Aí é bem legal Uma ferramenta bem maneira De usar na verdade Tá Isso não vai dar certo Então nós vamos embora Pra onde que eu vou agora Pipoca Meu bem Pipoca Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha morango Gonzaga e banana Tinha até a jaca do meu bem Vamos nessa Feira da fruta Feira da fruta Feira da fruta Feira da fruta Eu não consigo ainda Eu preciso do medalhão Pra ativar essa porra E o medalhão Tá num lugar Em que eu Não sobrevivo Infelizmente Mas eu tenho O que que é essa porra Aqui Ah É aquele lugar Que é Lá no alto Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha morango Banana É aqui No caminho que eu tenho aqui É pro nada Então Eu preciso ir embora daqui Eu já Vim Vim Explorar aqui no vulcão Quer dizer Eu Cheguei perto do vulcão Eu não sei Pra onde eu vou Agora Eu encontrei a mansão Aqui Eu não explorei Essa mansão Ainda Eu posso ir no radão Já Eu já Abri a Não Não é aqui É lá embaixo É aqui Eu tô Tipo Já Mini Explorei Aqui Bora Jorayama Valeu Lima Ah não Jorayama Tchau É porque é aqui Que tá o bagulho Tem essa mina aqui Que eu não sei o que faz Que eu não consigo fazer nada Nada por ela Nem com ela Por enquanto Tem um velho Embaixo Não Não falei com ele Não Ah Esse brother Aqui Que tá na casinha Eu falei Com o brother Que tá numa casinha Aqui no caminho Pra cidade Coito Coito Eu nem tenho Essa agulha dourada Eu acho Então bagulho Paia também Que eu vi Na torrezinha Aqui Da Eu passei A mansão E vi Nessas três Torres aqui E porra Não tem Ah Eu posso ver O cadáver Lá no No castelo Agora Tem a mina Que me deu Uma sidequest Por aqui Em algum lugar Quem que era Essa mina Aqui Qual é o meu ranking Nos jogos da FromSoftware É Já usa FromSoftware Ah Se eu sou Caralho Por que eu queria ir Mesmo Caralho Eu não lembro mais Como controlar Essa porra Desse cavalo Leste Quem era Você mesmo NPC Que está Para O leste Esqueço-me Quem era Você Acho que Tipo Bloodborne Bloodborne Primeiro Eu acho E aí Você está Por aqui Já Agora Você está Para o sul Ah É aqui Que você Estava Está com dor Nas costas Querida Aqui 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 Acho que Tem o boss Que eu não consigo Matar Nem Fudendo Se não me falha A memória Deixa eu ver Se é isso mesmo Ah Exatamente Aqui É Porque vai aparecer Um boss Escroto Aqui Eu vou morrer Para caralho Caranguejo Eu nem lembro Do ghost De caranguejo Para ser bem Sincero Esse boss Aqui É ultra Escroto Uh Tem um item Aqui O que tem aqui Que está enchendo Meu saco Aqui Ah Tem outro Brother Olha só Yeah Errei ainda Filha da puta Você pode fazer uma pergunta Rankedragon Você pode perguntar Não quer dizer que eu vou responder Mas por favor Pergunte Se eu puder responder Ou quiser responder Eu pergunto Tá Vamos tentar E aí E aí Arrumbado Pira da puta Pira da puta Caralho Easy Easy Porra Easy 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 Como usa magia Você precisa Estar Equipando Um Um Cajado Né Tipo Um 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 Cetro E aí Você tem que Ir na 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 graça Né No seu save point E equipar a magia Memorizar a magia Memorizar a magia É assim que funciona Não sei com qual parte Exatamente você estava com dificuldade Mas em resumo é isso Tem que ter esses requisitos Exato Você vai olhar aqui nas suas magias Aqui por exemplo Vai falar Essa precisa de 10 de inteligência Essa precisa de 16 Essa precisa de 13 E por aí vai Tá Era isso Era isso Onde que está o cara Que a mulher Quer que eu encontre Tem que ter Feira da fruta, é feira da fruta Oh, tem um... Ah não, eu já peguei esse... Essa graça aqui Ela tá apontando para o castelo Alguém poderia por obsequio me informar Onde que fica o brother que ela quer? Que eu encontre Tá numa cabana aqui perto? Uma cabana aqui perto Bom, tem uma coisa aqui Não sei se só... Ah não, isso não conta como uma cabana Ah, sim? O jogo é muito bom Eu não encontrei um cara cozinhando lagosta Eu acho Sinceramente Dá pra ver da luneta? Vamos voltar para a luneta então Um pouco para o noroeste Mais para o norte Mais noroeste Cara, eu gosto de jogar do mundo aberto Meio que só para ficar explorando assim, sabe? Ah, tá pra lá Ok, já encontrei E aí gatinha... Ah, onde que tá a sua luneta? Ali Porra, ajudou pra caralho, hein? Ah não, tá... Talvez a gente... Mesmo E não só... Tem aquele coreto ali? Rolou um matado... É aquele que tem um coreto ali? Grande presença tinha luz no teto Espelho sobre a minha cabeça É... Dá pra respecar, Bats Pelo menos Cenas Não. E agora? E agora, chat? Bom, eu vou... Eu vou abandoná-los por um instante. É... 90 horas de jogo. 91 horas de jogo. O cara é muito atrasado. Oi. Hoje não tem vértice, é verdade. Vamos fazer algo inusitado. Vamos dar uma apimentada nessa relação, chat? Agora que a gente está no fizinho do stream, vamos apimentar essa relação aí, que tal? Hein? Hein? Uma coisa mais... Picante. E aí, Dorayama? Uma coisa assim, só pra... Só pra quem ficou até o fim. E aí?